A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 14 ao 16. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam, mas Jesus lhes disse, Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Porque o religioso, como o fariseu, ele sempre procura provar a sua verdade, sinceridade, sou leal, sou obediente aos mandamentos e às ordenanças de Deus. E os fariseus, ao longo da história, eles foram provando de uma maneira muito extraordinária, e isso é importante que se diga, que eles foram de fato um partido religioso muito forte, pessoas decididas a manter a pureza, uma religião santa diante de Deus e das pessoas. Por isso é que se diz, a história diz isso, que eles mantiveram viva a identidade dos judeus. Quando a gente pensa nisso, parece lógico e óbvio que este seria o partido ideal para que Jesus se aliasse. Se ele pensa na expansão do reino, da religião monoteísta, de Deus, os fariseus tinham um zelo exagerado e intensidade em servir a Deus. Mas, muito pelo contrário, Jesus jamais se deixou influenciar pelos atos e ainda pelo discurso ou pela maneira ou pelo zelo destes religiosos. A singularidade, originalidade, a posição radical de Jesus em estabelecer um novo e vivo caminho até o Pai Celestial foi, aos poucos, sendo percebido por seus seguidores. E aí Jesus, então, deixa muito claro, eu vim para inaugurar uma nova forma de relacionamento entre as pessoas e também um novo relacionamento com o Criador. Até então, como é que as pessoas entendiam o tipo de religião monoteísta? Era a materialização do sagrado, ou seja, enormes e belas construções que causavam impacto. Pessoas famosas, suas riquezas, sua prosperidade, posição, celebridade, espetáculos, multidões. Tudo isso era visto como um sinal da ação do Deus Todo-Poderoso. Mas andar com Jesus se tornou um tipo de vida mais modesta, mais tranquila, onde as pessoas eram o que eram e sabiam, por exemplo, o nome das outras pessoas. Era uma vida de encontros, uma vida de conversas reais, e melhor ainda, a real possibilidade de se envolver diretamente de uma maneira íntima com um Deus imanente, com um Deus presente. Jesus, diferente de materializar qualquer tipo de elemento sagrado, Jesus se comunicou com palavras. Ele descortinou a revelação de Deus, contou histórias, parábolas, mostrou a eternidade para quem quisesse ouvir, e fez isso de maneira graciosa. Ninguém precisava pagar para adorar, ninguém precisava fazer o câmbio, ninguém precisava de um lugar específico. Deus se fez presente junto com as pessoas no dia a dia, no cotidiano. E o que é mais legal, ele segue fazendo a mesma coisa por meio da sua eterna palavra, sem enganos, apenas a verdade, para que de fato as pessoas conheçam a verdade e saber que a verdade os libertará. Esse evangelho do reino segue sendo anunciado. Por isso, nós devemos empenhar força, disciplina, mente, coração, entendimento, nossas competências, tempo, para nos mantermos no caminho certo e passar pelas portas desse reino. Oremos. Pai, obrigado, porque o Senhor aos poucos nos mostra a sua mente por meio da sua revelação. E aquilo de importante para nós que está materializado é a tua palavra, as sagradas letras. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Acesse esse texto, medita nele, se aprofunde no conhecimento, nas palavras do nosso Senhor. Excelente semana. Deus te abençoe. Amém.